Fala, fala, pessoal! Estamos aqui em mais um Inimigo dos Venenos Responde, cada vez mais montando uma estrutura que agrega na minha marca pessoal, com um microfone, tem aqui um softbox que vocês não estão vendo, tem até o Felipão com um fone no ouvido dele pra conseguir ver se meu áudio aqui tá saindo perfeito pra vocês. Então, é isso aí. Não lembro quem foi que comentou da marca pessoal lá no Insta, mas, ó, estamos trabalhando pra melhorá-la. Bom, hoje a gente vai responder os videozinhos de perguntas... Os videozinhos de perguntas é foda. As perguntas do videozinho de treino de pernas na área 51, que saiu há um bom tempo atrás, porque nós estávamos há um bom tempo atrás sem vídeos aqui no canal. Eu não sei quantas perguntas o Felipão baixou aqui, eu acho que ele baixou todas do... é todas do vídeo? É, então eu vou ir respondendo várias aí. Primeira pergunta aqui do João Lucas VN8ZW. Quantas séries semanais eu faço pra panturrilhas? Atualmente, eu estou fazendo seis séries semanais para panturrilhas, certo? E eu faço elas ao final dos meus treinos de pernas. Isso contando só os isolados, né? Dá pra contar ali, por exemplo, pra gastroquinêmio, que é uma das musculaturas que vão compor o tricepsural, que é outra forma como nós nos referimos também à panturrilha, forma principal que é referida nos trabalhos científicos. A gente pode contar ali, até se a gente quiser, talvez meia série, em exercícios que vão ter flexão do joelho, enquanto a gente vai estar com o tornozelo também bem flexionado, né? Bem fletido. Como, por exemplo, uma cadeira flexor ou uma mesa flexor. O arroba artizim353 perguntou ali, alguém me ensina, por favor, por que ele faz apenas duas séries por exercício? Então, artizim, não são todos exercícios que eu faço apenas duas séries, tá? Mas pegando aí nesse treino de exemplo, onde eu faço duas séries no pêndulo e duas séries na cadeira extensora, por que eu faço apenas duas séries? Porque eu faço dez séries semanais de quadríceps na semana. No treino onde eu tenho ainda mais foco em quadríceps, eu faço seis. Ou seja, sobram apenas quatro séries pra eu botar no outro treino. Então, o que eu faço no outro treino? Eu divido essas quatro séries que me faltam em dois exercícios, porque eu quero um que trabalhe por completo ali os vastos, né? Que formam o quadríceps e a gente tem uma musculatura no retofemural. No retofemural. No quadríceps que se chama retofemural. E é uma musculatura que segue o princípio dos músculos biarticulares, porque ela é biarticular. Ou seja, ela vai cruzar a articulação tanto do quadril como também do joelho. Então, o que acontece? Pensa que aqui é uma pessoa aí. Se eu estendo aqui o quadril ao mesmo tempo em que eu flexiono o meu joelho, o que acontece? Desse lado aqui eu estou encurtando o retofemural e desse lado aqui eu estou alongando o retofemural. Então, ele não muda de comprimento. Consequentemente, ele não vai receber estímulo relevante pra hipertrofia de um agachamento pêndulo, por exemplo, que é o que eu faço ali no primeiro exercício. Então, eu preciso depois fazer um exercício em que ele vá de um lado, não ter alteração no comprimento, e apenas em outro. Então, aí sim ele vai estar se alongando e contraindo, tá? Pra que aí sim ele tenha uma hipertrofia relevante. E é isso que a cadeira extensora faz. Por isso que a gente precisa ter sempre nos treinos ali de pernas, quando a gente vai trabalhar quadríceps, e a gente quer dar um foco nessa musculatura do retofemural, a gente vai ter que ter uma cadeira extensora, a gente vai ter que ter uma flexão nórdica reversa, um sissi squat, algum exercício que trabalhe realmente ali com foco na extensão dos joelhos, enquanto o nosso quadril não tem movimentação. Terceira pergunta aqui do Rick Stucked. Brunão, como faço pra ter esses glúteos? Cara, pois então, pior que eu faço muito pouco exercício pra glúteos, justamente porque a bunda do pai já é bem avantajada. Então, assim, eu imagino que o desenvolvimento de glúteos que eu tenho é principalmente por eu agachar profundo, sabe? Porque eu faço realmente bem pouco exercício isolado, até agora eu não tô fazendo terra, por exemplo. O que eu tô fazendo ali, que vai ter um trabalho mais relevante de glúteos, é agachamento e extensão de quadril no banco romano, que vai trabalhar bastante ali o foco, com foco em posterior de coxa, porque eu faço com o joelho estendido, né? Mas ainda assim, vai ter trabalho ali de glúteos envolvido também. Então, é bem pouca coisa que eu acabo realizando ali pra glúteos, mas ele desenvolve bem porque eu imagino que eu tenho uma boa mobilidade ali de quadril, então eu consigo ter um bom desenvolvimento do glúteo ali apenas com agachamento. Alguém aí que entende do treino Upper Lower? Pergunta do Lusha OSWE. Faço três séries pra cada exercício. As três tem que ser até a falha, ou só duas até a falha e uma com menos peso? Então, eu sou uma das pessoas, como vocês sabem, eu prefiro trabalhar com repetições na reserva e levar até a falha a última série de cada um dos exercícios, tá? E aí vai ter gente que vai dizer, pô, mas Brunão, pode ser que a pessoa não saiba quantificar as repetições na reserva, e ela vai ficar muito longe da falha e vai colher menos estímulo. Bom, mas se ela errou a quantificação das repetições na reserva nas séries iniciais, ela vai ter a série final, onde ela vai buscar a falha, e aí ela vai ver que ficou um gap grande, tipo, pô, eu tava fazendo ali dez repetições, achando que eu conseguiria fazer doze nas séries iniciais. E aí eu tava, então, teoricamente, deixando duas repetições na reserva. Chegou a última série, eu consegui fazer quinze. Tá, a pessoa vai ver que, pá, na real eu tava deixando cinco repetições na reserva. Então no próximo treino ela readequa isso, aumentando mais ainda a carga, e a partir disso, ao longo do tempo, já é normal da gente conseguir ir equalizando ali essas repetições na reserva, então eu não vejo isso como uma justificativa pra não utilizar. Aqui, ó, uma pergunta do John Johnny, que é uma pergunta que é relativamente frequente, eu acho que eu já respondi aqui, mas vocês sempre vão responder de novo, sobre treino feminino, tá? Então, mulheres podem seguir os mesmos princípios de treino que um homem, se sim, poderia ser exatamente o mesmo treino? E a resposta é sim pros dois, tá? Qual que é o ponto principal que eu digo que sempre vai ter diferença ali do treino das meninas pros homens? É que, normalmente, uma das coisas que a gente leva em consideração no treino, né, é a questão da pirâmide de prioridades, isso pra todas as pessoas. O que é a pirâmide de prioridades? É basicamente aquilo que aquela pessoa mais quer desenvolver, ou se ela não tem necessariamente uma visão do que ela mais quer desenvolver, a gente analisa o físico, identifica o que ela mais precisa, e a gente vai montar o treino, então, distribuindo essas prioridades. Pode ser que, às vezes, a pessoa realmente, pô, o iniciante, ele não tem nada que ele precise ter uma prioridade, ele precisa, normalmente, realmente desenvolver o físico, então, a gente vai ter uma distribuição melhor ali do volume, alocando de uma forma mais, realmente, horizontalizada entre todos os pontos, sem deixar nenhum acima de outro, entende? Eu não digo acima de outro no sentido de volume, mas no sentido de estímulo, porque a gente vai sempre avaliando ali como cada musculatura responde, e pode ser que, pô, costas tá com 10 séries semanais, mas tá respondendo muito melhor com 10 séries do que peito que tá com 15 séries, entende? Então, por isso que a gente vai sempre adequar o volume com base naquela resposta que a gente quer colher. Mas, as mulheres, normalmente, elas vão ter uma pirâmide de prioridades mais voltada pra membros inferiores, tá? Isso generalizando bastante daquilo que eu vejo ali na consultoria, por exemplo. São poucas as meninas que vêm pedir, realmente, não, quero dar um foco maior em costas, eu quero desenvolver mais minhas costas, mais meus ombros, principalmente braço, é uma das coisas que eu menos recebo solicitação, assim, do que mais quer desenvolver, né? Então, normalmente, menina quer o quê? Melhorar glúteo, posterior de coxa, quadríceps, principalmente, às vezes, ali, questão de circunferência abdominal, que tem bastante a ver com emagrecimento ou até melhorar a parede abdominal ali, trazendo mais definição pro abdômen. Então, cara, é principalmente isso que vai gerar diferenciação, entende? Então, normalmente, a gente vai direcionar um pouco mais de volume pra membros inferiores do que pra superiores, quando a gente vai trabalhar com as meninas, às vezes, mais frequência. Então, essa é a diferença. Nada impede de uma menina e um homem fazerem o mesmo treino se eles tiverem exatamente os mesmos objetivos. O que pode, daí, gerar diferenciação é em questão, às vezes, de volume, entendeu? Ou, às vezes, algum ou outro exercício que, pô, preciso dar um foco maior, o cara precisa dar um foco maior na porção alta das costas e a menina, não. Ela quer, realmente, focar mais em latíssimo. Ela quer trazer as costas mais largas ou o inverso. Aí, vai ter uma mudança aqui, ó, a colar de exercícios. Mas a estrutura pode ser similar, sim, se o objetivo for similar também. Pergunta do BrunoHenrique3310, que foi a mesma lá da primeira, né, do porquê que eu faço alguns exercícios duas séries. A resposta é a mesma ali. Eu tenho o volume de série semanal que eu tenho que alisar. E, a partir disso, eu vou distribuir entre os exercícios. Então, tem exercícios que eu faço três séries, tem exercícios que eu faço duas, tem exercícios que, agora, em fase de acumulação de volume, eu tô fazendo quatro. Então, é basicamente a forma como eu vou estar distribuindo os exercícios. Às vezes, como eu quero dar, por exemplo, eu tenho ali dez séries pra trabalhar na semana com uma musculatura. Quadríceps foi um exemplo. Só que eu tenho costas, por exemplo. Eu tava fazendo 14. Em um treino, eu tava alocando oito séries. Eu sabia que eu queria dar um pouco mais de estímulo em latíssimo. Então, eu tava alocando em um exercício de latíssimo três séries. Só que eu tinha que dar alguma atenção maior também pra upper back, né? Aquela região de trapézio e tal. Então, eu sabia que ia ser o único exercício de upper back que eu ia fazer na semana. O que eu fiz? Eu botei também três séries nesse exercício de upper back. Aí, eu já tava com seis. Então, como o meu foco era latíssimo, eu tinha ainda outro exercício que ia dar mais foco nessa parte aqui. Nessa parte das costas. Com isso, eu aloquei as duas últimas séries que faltavam nesse exercício. Então, a partir disso, eu fiquei com um exercício ali que tava com duas séries, entende? Mas, simplesmente, porque foi a forma como eu distribuí o volume levando em consideração como eu queria dar estímulo pra aquelas musculaturas. Então, esse é um ponto. E é por isso que eu acho que às vezes vocês estranham porque eu acho que vocês seguem caminhos errados na hora de estruturar um treino. Acho que muitas vezes vocês pensam nos exercícios que vocês querem fazer e aí o volume surge por consequência disso, sabe? E não é assim que a gente faz. A gente pensa primeiro, ó, quantas séries eu vou estar fazendo pra essa musculatura? Aí, depois que a gente entende quantas séries a gente vai estar fazendo pra aquela musculatura, a gente vai entender quais vão ser os nossos focos dentro dessa musculatura e quais exercícios que a gente vai selecionar pra atingir esses focos. E aí, a gente vai pegar séries que a gente já definiu quantas vai fazer e vai distribuir entre esses exercícios. Então, é por isso que vai acabar às vezes ficando um exercício com mais séries, outro com menos, entendeu? Então, é basicamente isso. Inclusive, lá na comunidade Bergeng tem aula sobre como estruturar um treino onde eu abordo essa questão dos passos que a gente vai seguir, né? Tanto na questão de prêmio de prioridade que eu comentei com vocês, quanto nessa questão de distribuição de volume. Pêndulo e leg 45 são exercícios redundantes. Imagino que a única diferença entre eles é que a tensão do leg tradicional é a mesma do início ao fim. Do arroba cabelinho. Bom, vamos lá. Já falei aqui com vocês sobre redundância, mas eu vou reforçar, a gente não vai abordar nunca a redundância como sendo uma máxima de sim ou não, né? Uma verdade absoluta de sim ou não. Por quê? Eu fiz ontem um treino de peito e costas, tá? Então, eu trabalhei em um exercício uma puxada alta, puxada frontal, pronadinha aqui, pá. Segundo exercício foi um supino reto. A gente tem redundância entre esses dois exercícios, sabia? Então, mesmo sendo um exercício de costas e um de peito, a gente tem redundância. Por quê? Porque nos primeiros graus de uma puxada, esses aqui, ó, quem faz isso daqui, esse movimento de descer com o meu ombro daqui até aqui, principalmente meu peitoral. E eu trabalho peitoral no supino também. Então, eu tenho um certo grau de redundância entre os exercícios, entende? O ponto é, esse grau de redundância ele impacta negativamente na minha performance e aí eu não vou olhar apenas pro grau de redundância pra definir isso, entendeu? Eu não vou olhar, por exemplo, pô, o cara tem dois supinos quantas séries ele tá fazendo no total nesse treino. Porque às vezes o cara tá com o volume tão bem adequado no treino que até o grau de redundância que ele vai ter entre os exercícios não vai ser o suficiente pra reduzir a performance dele, entende? E aí, de novo, a gente não vai analisar simplesmente olhando, nossa, tem dois supinos no treino e é redundante. A gente vai analisar outros fatores também, como, por exemplo, perfil de resistência e tudo mais. E isso é um dos pontos que muda aqui já no pêndulo e no leg 45, tá? Que é a questão do perfil de resistência. Então, o pêndulo ele vai ter um perfil bem ascendente, né? Ele fica mais fácil lá embaixo conforme tu vai subindo, finalizando ali a concentra que ele vai ficando mais difícil. E a gente tem o leg 45 que ele vai ter um perfil que vai ser praticamente ali um U invertido bem descendente, tá? Porque na parte mais baixa de todas ele vai ser um pouquinho mais fácil daí tu vai empurrar. Pouca coisa ele já chega na sua parte mais difícil de curva tensional porque é onde tu vai ter o maior torque em relação ali tanto ao quadril quanto ao teu joelho, tá? E aí acaba que depois vai ficando mais fácil conforme tu vai chegando pro final da plataforma. Por mais que peso que tu sai empurrando seja o mesmo durante o movimento inteiro a curva de torque ali em relação às articulações ela vai mudar, né? O ponto de torque máximo. E isso é um dos outros pontos que a gente define ali pra levar em consideração o perfil de resistência do exercício. É por isso que eu falei pra vocês por exemplo no vídeo lá onde a gente analisou a seleção dos meus exercícios de peito que o supino a gente chama ele a gente fala que ele é descendente porque ele é um U invertido bem descendente. Por quê? Porque no supino por mais que o peso ele seja sempre o mesmo ele não é o braço de alavanca em relação ao meu peitoral ele vai mudando entende? Então por exemplo quando eu toco a barra do supino aqui o braço de alavanca vai ser em relação ao meu cotovelo a distância do meu cotovelo em relação ao meu ombro o que ela é um pouco menor aí aqui essa distância já fica maior e aí conforme eu vou empurrando aqui essa distância já vai diminuindo também então no supino aqui fica um pouquinho mais fácil aqui ponto mais difícil de maior dificuldade conforme eu vou finalizando cada vez mais eu vou diminuindo essa distância aqui em relação ao meu ombro então mais fácil vai ficando tá? Só que como essa distância aqui ela é bem curtinha a gente fala que é um perfil descendente porque ele é um U invertido bem descendente se a gente for se desenhar a curva de tensão não sei se o Felipe consegue botar isso conforme eu for fazendo com o dedinho assim o U descendente do leg tanto do leg press quanto do supino ele vai ser tipo isso aqui a gente tem aqui o grauzinho então aqui é o ponto levando em consideração que aqui vai ser o início da concentra então a gente inicia onde o músculo tá alongado então aqui é um pouquinho mais fácil aí aqui já vai ficando um pouquinho mais difícil e aqui depois ele começa a ficar bem fácil essa é a curva pra gente dizer que ele seria realmente descendente ele teria que ser assim aqui o ponto mais difícil e aí ele vai ficando cada vez mais fácil conforme a gente vai empurrando conforme a gente vai contraindo a musculatura então dentro dos perfis de resistência de U invertido a gente vai ter os invertidos que vão ser mais ascendentes e outros que vão ser mais descendentes e outros que vão ser realmente bem categoricamente um U invertido mesmo onde a parte mais difícil vai ser realmente no meio entende? enfim isso é uma das coisas que a gente leva em consideração pra determinar o grau de redundância dos exercícios porque a gente não sabe até que ponto o perfil de resistência é relevante pra hipertrofia a gente não sabe por exemplo se eu fazer um perfil de resistência ascendente e um perfil de resistência descendente que tipo de hipertrofia eu vou colher vai ser uma hipertrofia mais proximal uma hipertrofia mais distal mais proximal aqui no bíceps mais distal aqui no bíceps então a gente não tem uma resposta pra isso a gente só sabe que o estímulo provavelmente vai ser diferente porque a forma como as fibras vão estar experienciando ali o ponto de maior tensão vai ser diferente também ao longo do movimento certo? uma coisa que a gente sabe é que muito provavelmente perfil de resistência mais descendentes eles vão trazer um acúmulo de fadiga um pouco maior justamente porque eles vão ter um maior ponto de tensão na fase mais alongada da musculatura então a gente tem abertura de maior canais de cálcio justamente em função de o músculo estar alongado recebendo esse ponto de maior tensão e aí a gente sabe que os íons de cálcio eles acumulam eles são responsáveis pela fadiga periférica que a gente tem no treino então aquela fadiga da musculatura só que eles vão causar dano muscular depois então eles também vão ser responsáveis por fadiga central que vai ser gerada após o treino e então é um ponto que é interessante da gente ter noção às vezes dessa questão dos perfis de resistência e tal inclusive é um dos motivos pelo qual eu fiz a estrutura dos meus treinos de perna na forma que eles estão estruturados acho que dá até pra eu fazer um vídeo pro YouTube sobre isso porque acho que até então tem só lá no Instagram de forma bem rápida acho até que eu me alonguei muito nessa pergunta aqui ó a última pergunta do arroba darstrader com a hashtag brunão vi treinos de agonistas e antagonistas em seguida sem descanso achei interessante pois o músculo está descansando enquanto o outro trabalha porém lembrei da fadiga central esse tipo de treino seria para avançados ou super avançados acha válido esse tipo de treinamento para naturais já aplicou pra seu aluno abração pois então cara eu costumo utilizar esse que seria por exemplo um super set a gente adicionar exercícios que vão ser de musculatura musculaturas diferentes só que a gente vai fazer eles em sequência sem descanso eu costumo fazer isso só com alunos que vão ter realmente um tempo mais restrito ali de treino eu costumo fazer isso assim bem no final da sessão e com musculaturas que por si só vão ser menos demandantes de se trabalhar como por exemplo bíceps e tríceps sabe então até costumo realizar mas o mínimo possível tá o mínimo possível só se a pessoa realmente tem uma restrição de tempo que vai fazer com que a gente precise trabalhar com esse tipo de estratégia para acumular o volume que a gente precisa naquela sessão porque é justamente isso a gente não consegue dissipar a fadiga acumulada do exercício que a gente ia fazendo anteriormente entendeu e essa fadiga central que a gente vai ter realizando principalmente essa relação de agonistas antagonistas sem descanso vai ser principalmente em função daquele feedback aferente que a gente vai colhendo de pô subir a frequência cardíaca a gente ficar mais ofegante também e isso é algo que se a gente conseguisse descansar ali pelo menos dois minutos entre as séries a gente já conseguia dissipar grande parte disso então é uma opção que eu acho válida assim como por exemplo a gente tem as maior apps que eu já gravei vídeo aqui pra vocês assim como a gente tem drop sets assim como a gente tem rest pauses e todas essas técnicas avançadas elas são válidas quando a gente tem uma restrição de tempo então se a gente tem realmente uma restrição ali de tempo pode ser interessante a gente adequar no final do treino por exemplo ali três séries desses antagonistas e agonistas pra que a gente consiga pelo menos dar estímulo pra eles dentro da sessão mas se tem uma pessoa que já tem ali pô uma hora, uma hora e meia de treino disponível muito provavelmente não tem a necessidade de tu fazer isso e é isso creio que ficamos por aqui já te inscreve deixa o like no canal lança o gostei e esse vídeo aqui provavelmente já deve estar saindo enquanto eu já estou lá no Japão uau muito incrível né então vai deixando aí nos comentários desse vídeo se tem alguma coisa em específica que tu queira ver de vídeos lá do Japão uma coisa que eu acho que eu vou gravar pra mandar pro Filipão pra ele fazer é comer umas paradas diferentes tá ligado porque eu vi que tem aranha industrializada tipo a aranha ela vem dentro de um saquinho entendeu daí eu tinha nojo de comer essas paradas de insetos tá ligado só que depois que eu descobri que é industrializado também tem tipo larva que vem dentro daqueles potinhos tipo de atum tá ligado enlatado aí eu fiquei pô o negócio é industrializado deve ser criado num ziveiro ali não deve ficar comendo sei lá enfim não deve ficar comendo na rua aí qualquer porcaria deve ser alimentado tipo os caras devem dar sei lá ração pra não deve ser ração que eles dão pra aranha né Felipe que eles devem dar pra aranha é mas limpinhos né não deve ser tipo assim paca tem uma barata aqui no bueiro vou dar pra aranha daí o meu nojo sumiu tá ligado então aranha é um bagulho que eu vou comer certo mas se tiver outras coisas aí que vocês imaginem além desses negócios de comida que vocês querem ver lá do Japão aqui no canal desce o comentário aí no vídeo pra eu ficar sabendo então a hashtag desse vídeo vai ser Japão manda a hashtag Japão aí se tiver alguma pergunta sobre ela vai ter prioridade pra ser respondida beleza beijo tchau 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 tchau